Olá aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje nós iremos falar sobre sistemas refratores e a dispersão da luz. Muita atenção nessa aula de hoje. Assunto filé, situações do cotidiano, que vocês vão ver aqui, e conteúdo que também aparece lá nos vestibulares. Então, muita atenção nessa aula de hoje. Então, hoje nós vamos começar aqui falando, lembrando, refração da luz, os conceitos de refração, já que nós iremos falar de sistemas refratores. Vamos falar do dióptero plano. Vamos falar das lâminas de face paralelo, do prisma óptico e da dispersão da luz. Então, o conteúdo de hoje está bem facinho, está bem legal para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Então, vamos lembrar a refração da luz. Então, a refração da luz é um fenômeno que consiste na mudança de velocidade da propagação da onda eletromagnética, que é a luz, quando essa atravessa os meios ópticos diferentes. Então, a luz vai passar de um meio para outro. Então, isso é caracterizado a refração da luz, a passagem dessa luz de um meio para outro, seja do mais para o menos refringente ou do menos para o mais refringente. Então, isso que nós caracterizamos como refração. Para quem não lembra, para quem não sabe o que é refração, já tem uma aula, uma aula anterior sobre refração. Então, você pode ir na plataforma Gonçalves Dias e procurar essa aula sobre refração da luz, tirar suas dúvidas, se existe alguma dúvida, tirar suas dúvidas sobre a refração da luz, relembrar o que é refração da luz ou aprender, para quem não sabe. Bom, então, durante a refração, o que vai mudar vai ser o comprimento de onda da luz. Então, a luz passa de um meio para o outro. Isso vai gerar uma consequência, logicamente. Essa consequência é a mudança quanto ao comprimento de onda dessa luz. E isso vai ocasionar a mudança da sua velocidade. É por isso que na refração da luz, a luz sofre um desvio quando passa de um meio para o outro. É justamente pela mudança do comprimento de onda, do tamanho da onda dessa luz. Então, se há uma mudança no tamanho da onda, consequentemente, vai ter uma mudança na sua velocidade. E mudando a sua velocidade, há uma mudança na sua trajetória. Bom, então há uma mudança do comprimento de onda, mas essa frequência não muda, ela permanece a mesma. Então, a dispersão da luz, por exemplo, como está aparecendo aqui na figura, é um exemplo de um sistema refrator. É um exemplo de um fenômeno que acontece através da refração. Então, a gente consegue ver o seguinte. Nós temos um raio de luz que incide sobre o prisma. E o que a gente consegue perceber é que no momento que a luz bate, ela sofre um desvio. Então, o espectro luminoso que está saindo, o visível, ela sofre um desvio. Então, esse desvio é o que nós chamamos de refração na luz. Então, a refração, ela pode acontecer de forma regular ou difusa. Regular é quando ela vai refratar e mantendo a regularidade nos raios refratados. E difusa é quando não mantém essa regularidade. O que a gente consegue perceber também na refração é o seguinte. É que para toda refração acontece uma reflexão. Então, a luz, além de refratar, ela também reflete. Seja de forma regular ou de forma difusa. O que não podemos esquecer é o seguinte. Que para toda refração acontece uma reflexão. Mas em nem toda reflexão acontece a refração. Certo? Então, estou relembrando aquilo que já foi dito em aulas anteriores. Bom. Então, nós temos o seguinte. A refração é o desvio dessa luz. Então, ela vai passar de um meio para o outro. De um meio menos refringente para o mais refringente. Está passando do N1 para o N2. O índice de refração de N1 é menor do que N2. O que vai acontecer? A velocidade no meio 1 é maior do que no meio 2. Ou seja, se aumenta o índice de refração, diminui a velocidade. Se diminui a velocidade, o desvio que vai acontecer é para um ângulo menor. Então, o ângulo vai ser menor do que o ângulo de incidência, o ângulo de refração. Com isso, o raio refratado vai se aproximar da reta normal, que é uma reta de orientação que nós vamos ter. Então, quando passa de um meio menos refringente para o mais refringente, a reta se aproxima da vertical. Ok? O raio refratado se aproxima da vertical. Ok? Quando ela passa de um meio mais refringente para o menos refringente, agora é o contrário. Eu estou no meio mais refringente para o menos refringente. Essa reta vai se afastar. Ou seja, o raio, o ângulo de refração, vai ser maior do que o ângulo de incidência. Então, ela vai se afastar da vertical. Ok? Então, vai ocasionar um afastamento porque vai ter um aumento da velocidade. Certo? Então, bem simples. Onde a velocidade é maior, a reta, o raio refratado vai estar mais distante da vertical. Ok? E onde a velocidade é maior, vai ser onde o índice de refração vai ser menor. Então, a gente pode fazer essa relação. Então, a gente começa aqui falando sobre o dióptero plano, para os sistemas refratores. Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Um objeto que está aqui no fundo de uma piscina, por exemplo. Isso você já deve ter observado. Então, esse objeto, para que um observador externo consiga ver esse objeto, esse objeto precisa refletir a luz. Ou refletir a luz ou emitir essa luz. O que vai acontecer? Então, ela vai... Esse raio de luz, ele vai passar por um sistema de refração, que é passar do meio água para o meio ar, bem como aqui está. Ok? E quando ele passar do meio água para o meio ar, ele vai sofrer um desvio. Ok? Então, ele sofre esse desvio. E isso ocasionado pela refração. Ok? Mas o que o observador vai conseguir ver, não vai ser esse raio desviado. O que ele vai conseguir ver vai ser o raio retilíneo, caminhando em linha reta. Ou seja, o observador vai ver o objeto em um local aparente. Ele vai ver a imagem desse objeto em um local que não é o local real. Ou seja, ele vai conseguir ver ele mais próximo da superfície. Certo? Então, ele não vai ter a mesma profundidade. O que ele vai conseguir ver não é a mesma profundidade real. Um exemplo disso é um observador olhando para o fundo da piscina. Ele fora da piscina e ele observando ali o fundo dessa piscina. Certo? O que ele vai conseguir observar é o quê? É que o fundo da piscina, aparentemente, ele está mais próximo da superfície. Ou seja, para ele vai parecer que a piscina é mais rasa. Justamente por conta, aqui, desta configuração da refração que vai acontecer. Certo? Então, aqui a gente consegue, para definir essa questão de distâncias, que ele vai conseguir observar, a gente tem uma leizinha. Então, nós temos aqui, o índice de refração do ar, dividido pelo índice de refração da água, vai ser igual, não é? Vai ser igual a razão entre a distância da imagem até a superfície, dividido pela distância do objeto, a distância real do objeto, certo? Até a superfície. Então, através dessa relaçãozinha, a gente consegue definir essa questão de distâncias e dos índices de refração. Ok? Então, muito simples, né? Quando há uma mudança de observador, aí a situação se inverte. O que acontece? Agora, nós temos um observador dentro da água. Certo? O observador está dentro da água. E ele está observando um objeto que está fora. Certo? Da água. O que ele vai observar é o seguinte. Então, esse raio de luz do objeto, ele vai passar pelo processo da refração, vai sofrer o desvio até chegar no observador, certo? Mas esse observador, ele não vai conseguir ver esse desvio. O que ele vai conseguir ver é a propagação da luz em linha reta. Ok? Então, nós vamos trabalhar aqui com uma propagação aparente. Certo? Uma propagação falsa dessa luz. Ok? Então, ele vai conseguir observar o objeto também em um local aparente. porém, mais afastado do que o real. Ok? Então, o exemplo disso é novamente dentro da piscina. Tem um observador na piscina. E tudo que ele observa fora da piscina é aparente porque parece ser maior ou mais distante. Então, a borda da piscina, se ele está olhando a borda da piscina de dentro da piscina, ele vai conseguir observar a borda da piscina muito maior do que o real. Justamente por conta dessa configuração geométrica que nós temos aqui para a refração da luz. Ok? Então, aqui nós também podemos fazer uma leizinha muito simples. O índice de refração da água sobre o ar inverteu vai ser igual ao p' que é a imagem a distância da imagem até a superfície sobre a distância do objeto até a superfície. Houve uma inversão. Ok? Índice de refração da água sobre o índice de refração do ar. Fechinho? Então, bem simples, né? Lâminas de faces paralelas. Então, nós temos aqui as lâminas de faces paralelas, né? O ar, o vidro e o ar. Ok? Então, essas lâminas paralelas são simplesmente duas lâminas de vidro. Ok? E vai acontecer o seguinte. Então, a luz ela vai bater na primeira na primeira lâmina. Ok? Quando ela bate na primeira lâmina há uma diferença, né? Dos índices de refração do ar e do vidro logo vai sofrer o desvio através da refração. Acontecendo a primeira refração da luz essa luz ela vai caminhar esse raio desviado vai caminhar para a segunda face Ok? A face de baixo e ela vai passar agora do vidro para o ar. Primeiro passou do ar para o vidro e agora do vidro para o ar. Quando ela passa do vidro para o ar ela vai sofrer a segunda refração. vai sofrer o segundo desvio. Ok? Então, o que nós vamos observar é o seguinte. Nós temos o raio incidente e o raio refratado. E o segundo raio refratado, né? O que nós vamos observar vai ser o seguinte. O raio incidente certo? E a última refração que acontece os raios eles serão paralelos. Ele segue o seu caminho a lei normal só que agora sofrendo um desvio. Ok? Então, nós temos o desvio que acontece dentro do vidro. Ok? O desvio acontece dentro do vidro por conta da refração. Então, com isso nós podemos fazer algumas leisinhas matemáticas utilizando semelhança de triângulo. Ok? Então, nós vamos ter o primeiro triângulo que é o triângulo A, C e B. Certo? O triângulo A, C e B. Ok? Então, nós vamos ter o ângulo de refração. Ok? Então, nós podemos fazer aqui através do cosseno. O cosseno de R vai ser o E que vai ser a espessura da lâmina de vidro sobre o comprimento AB é cosseno lembrando que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o segmento AB vai ser a espessura dividida pelo cosseno do ângulo. Se nós pegarmos o segundo triângulo que é o triângulo AB e D nós vamos ter ali o ângulo a diferença entre os ângulos o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Então, fazendo a diferença desses ângulos aí agora atribuindo a função seno o seno de menos R vai ser o cateto oposto que vai ser o D que é o desvio que essa luz vai sofrer dividido pelo segmento AB que vai ser a hipotenusa cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o AB vai ser o desvio dividido pelo seno ali da diferença dos ângulos. Perceba que nós temos AB em cima e AB embaixo são iguais. Então, nós podemos fazer aí uma relação de igualdade entre eles. Tá certo? Então, fazendo a relação de igualdade entre eles nós vamos ter que D é igual ao seno de I menos R e E é igual ao cosseno de R. Então, o desvio vai ser dado pelo quê? Pelo E que é a espessura das lâminas ali das faces paralelas multiplicado pelo seno da diferença entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração dividido pelo cosseno do ângulo de refração. Então, dessa forma nós conseguimos calcular o desvio. Ok? Bom, para o prisma óptico certo? No prisma óptico nós vamos ter uma configuração quase igual das lâminas paralelas. O único problema é o seguinte é que as faces do qual esses raios luminosos irão atravessar não são paralelos. Certo? Elas não são mais paralelas. Então, a luz ela vai incidir em uma das faces não paralelas. Certo? vai sofrer um desvio e irá sair ali do outro lado. Certo? Agora, não mais paralelo ao inicial. Ok? Então, ela vai sofrer um desvio ali. Então, nós temos a seguinte configuração. Nós temos o ângulo de incidência 1 o ângulo de incidência 2 o i2 o desvio 1 e desvio 2 os raios refratados os ângulos de refração desculpa r1 e r2 e por aí vai. Ok? Então, o desvio que vai acontecer é esse. E também o ângulo entre as faces as faces não paralelas. Ok? Então, se nós fizermos o seguinte as seguintes relações o i1 ok? que vai ser o ângulo de incidência 1 aqui com a reta normal 1 vai ser igual a r1 mais d1 ok? Isso nós fizermos aqui por ângulos opostos pelo vértice. Ok? E 2 vai ser r2 mais d2 também utilizando a mesma regrinha. Então, nós vamos ter que d1 vai ser o desvio 1 que vai ser o ângulo de incidência 1 menos o raio menos o ângulo refratado 1 e o d2 vai ser o ângulo de incidência 2 menos o raio refratado 2 né? E o dzão que vai ser justamente aí o desvio total ele vai ser o d1 mais o d2 né? O desvio 1 e o desvio 2 né? E com isso nós vamos ter que o ângulo entre as faces vai ser r1 que é o raio o ângulo de refração 1 mais o ângulo de refração 2 né? Então, quando substituir aqui 1 2 em 3 certo? Então, 1 vai ser é em 1 mais i2 né? Quer dizer o d1 vai ser i1 mais r1 e o d2 vai ser i2 mais r2 né? Quando faz essa substituição nós vamos encontrar que o desvio né? O total vai ser é o ângulo de incidência 2 1 mais o ângulo de incidência 2 menos o o ângulo entre as faces do prisma né? As faces que vão compor o prisma ok? Então, nós temos essas relações para o prisma óptico certinho? Então, nós vamos ter aqui as seguintes observações ó Quando i1 i2 e r1 for igual a r2 verifica-se que o desvio total d do raio de luz ao atravessar o prisma ele é mínimo então, ele vai sofrer um desvio muito pequeno Neste caso simplificaremos as equações da seguinte forma Então, nós temos que o a que é o ângulo lá entre as faces né? c r1 mais r2 né? raio ângulo refratado 1 mais ângulo refratado 2 Como eles são iguais a r então, a vai ser igual a 2r Ok? Muito simples Quanto ao desvio né? Lembrando que i1 é igual a i2 que vai ser igual a i então, vai ser 2i menos a Certo? Então, essa observação quanto a questão do prisma Certo? E uma das e uma das formas de a gente observar a refração no prisma é quanto a dispersão da luz Então, a luz branca ela entra no prisma Certo? Com isso ela vai sofrer desvios Certo? Vai sofrer desvios e também vai sofrer a decomposição dessa luz branca Certo? Essa decomposição da luz branca vai se dar entre o vermelho o alaranjado o amarelo o verde o azul o anil e o violeta são as sete cores do arco-íris Certo? Então, ela vai do vermelho ao violeta Certo? A velocidade do vermelho é maior do que a do violeta porém o índice de refração entre eles vai ser menor Então, o vermelho é aquele que tem maior velocidade por isso que ele sofre um desvio menor do que ao violeta Certo? Então N vai definir a questão do desvio quando é maior e a velocidade vai definir um desvio menor Certo? Então, com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima e a próxima